Humm, humm, humm... Hummm... Pronto, mais uma minha, ele morreu, e aí ele se pôs... Mas, oi, a foca chegou... Ui! Menino que ano e saiu... Aí, então, tava cambalhota... Outra cambalhota... Outra cambalhota... Outra cambalhota... Outra cambalhota... Outra cambalhota... Aí ele morreu... Aí ele voltou... Aí... Daí uma cambalhota... Daí uma cambalhota... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL